O povo não é bobo, abaixa a rede Globo, abaixa a rede Globo, abaixa a rede Globo, abaixa a rede Globo, eu não quero falar contigo, eu não gosto de falar contigo. O povo não é bobo, abaixa a rede Globo, 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 abaixa a rede Globo O povo não é bobo, abaixa a Rede Globo! O povo não é bobo, abaixa a Rede Globo! O povo não é bobo, abaixa a Rede Globo! A imagem do Cruzeiro resplandece O grande pela própria natureza Esmeres fortes tarde do colosso E o teu futuro fez essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada! O nome do microfone, senão não vai! O nome do microfone, tá na empresa errada! O nome do microfone, tá na empresa errada! Não é por você, é pelo que você tá segurando aí! Abaixa a Rede Globo! Abaixa a Rede Globo! O povo não é bobo, abaixa a Rede Globo! O povo não é bobo, abaixa a Rede Globo! O povo não conseguirá trabalhar enquanto eu estiver aqui! Por que eu não deixarei! O povo não deixará! O povo não deixará! Rede Globo, vá embora! Ninguém te quer aqui! Noem! A Rede Globo, vai embora! Ninguém te quer aqui! Sobe daqui! Fora! Rede Globo, pessoa não grata! Ninguém gosta de ti! Vai embora! Vai embora! Não quer falar, Marcos, aqui? Só fala, fala. Essa é a gente que tá fazendo o meu trabalho. Aí, irmão. A Baixa Rede Globo, o povo não é bobo! A Baixa Rede Globo, o povo não é bobo! A Baixa Rede Globo, o povo não é bobo! A Baixa Rede Globo, o povo não é bobo! A Baixa Rede Globo, o povo não é bobo! Abaixa a rede Globo O povo não é bobo Abaixa a rede Globo